Saravá a malandragem, Saravá seu Zé Pilintra A malandragem, a malandragem, já fala por si só O nome dele é Zé Pilintra, é o rei do Catimó Eu falei pra você que a malandragem, já fala por si só O nome dele é Zé Pilintra, é o rei do Catimó Ele nasceu, ele nasceu, se criou nas alagoas E sua vida sempre levou numa boa Hoje ele vem no batuque do terreiro Ele chega sambando e sapateando Ele é mestre juremelo, confio nele, nele eu tenho fé Resolvi qualquer problema com a força do seu axé É meu amigo, é um grande camarada Me defende dos perigos ao longo da minha estrada Com suas bandigas, desata qualquer nó Ele é seu Zé Pilintra, é o rei do Catimó Eu falei pra você com suas bandigas, desata qualquer nó Ele é seu Zé Pilintra, é o rei do Catimó A malandragem, a malandragem, já fala por si só O nome dele é Zé Pilintra, é o rei do Catimó Ele nasceu, ele nasceu, se criou nas alagoas E sua vida sempre levou numa boa Hoje ele vem no batuque do terreiro Ele chega sambando e sapateando Ele é mestre juremelo, confio nele, nele eu tenho fé Resolvi qualquer problema com a força do seu axé É meu amigo, é um grande camarada Me defende dos perigos ao longo da minha estrada Com suas bandigas, desata qualquer nó Ele é seu Zé Pilintra, é o rei do Catimó Eu falei pra você com suas bandigas, desata qualquer nó Ele é seu Zé Pilintra, é o rei do Catimó Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas A estrela de Oxalá, seu povo iluminou Ele é seu Zé Pilintra, ele é o nosso protetor Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas Seu Zé Pilintra com sua ternura Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas A estrela de Oxalá, seu povo iluminou Ele é seu Zé Pilintra, ele é o nosso protetor Seu Zé Pilintra com sua ternura Seu Zé Pilintra, ele reza as criaturas Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas Seu Zé Pilintra com sua ternura Seu Zé Pilintra com sua ternura Seu Zé Pilintra com sua ternura Sentado no trono, ele reza as criaturas Seu Zé Pilintra com sua ternura Seu Zé Pilintra com sua ternura Seu Zé Pilita com sua ternura, sentado no trono, ele reza as criaturas. Seu Zé Pilita com sua ternura, sentado no trono, ele reza as criaturas. Sarabá, seu Zé! Sarabá! Sarabá! Sarabá, seu Zé! Sarabá! Amarro um feitiço no pé da ladeira, tirei todo o mal, bota no pé da churimeira. Veja se pode, se pode, desfetina! Que Seu Zé Pilita está aqui, coreando lá no pé da gareleira. Veja se pode, se pode, desfetina! Amarro um feitiço no pé da ladeira, tirei todo o mal, bota no pé da churimeira. Veja se pode, se pode, desfetina! Que Seu Zé Pilita está aqui, coreando lá no pé da gareleira. Veja se pode, se pode, desfetina! Amarro um feitiço no pé da ladeira, tirei todo o mal, bota no pé da churimeira. Veja se pode, se pode, desfetina! Que Seu Zé Pilita está aqui, coreando lá no pé da gareleira. Veja se pode, se pode, desfetina! Veja se pode, se pode, desfetina! Amarro um feitiço no pé da ladeira, tirei todo o mal, bota no pé da churimeira. Veja se pode, se pode, desfetina! Veja se pode, se pode, desfetina! Que Seu Zé Pilita está aqui, coreando lá no pé da gareleira. Veja se pode, se pode, desfetina! Veja se pode, se pode, desfetina! Veja se pode, desfetina! Quando vem pra trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar De terno branco seu punhal de aço puro Seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar De terno branco seu punhal de aço puro Seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar De terno branco seu punhal de aço puro Seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar Se terno branco seu punhal de aço puro Seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o nego que esse nego é deve lindar Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Mas o amigo Zé Pilintra, que nasceu lá no sertão Enfrentou a poemia, a cruzera, sai violão O chinale de umbanda, acredito no senhor Pois sou seu filho de fé, pois tem fama de doutor Com magia de mironda, dando forças ao terreiro Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Zé Pilintra, Boêmio da madrugada Falei-me, Senhora Aparecida, porque Tu és a grande padroeira. Falei-me, Senhora do Amparo, este Laquia e meu povo da Bahia. Falei-me, Senhor do Bonfim, e os baianos deste padroeiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Senhora Aparecida, porque Tu és a grande padroeira. Falei-me, Senhora do Amparo, este Laquia e meu povo da Bahia. Falei-me, Senhora do Bonfim, e os baianos deste padroeiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que vem na frente, é seu Zé Perintra. Falei-me, Senhora do Amparo, este Laquia e meu povo da Bahia. Falei-me, Senhora do Amparo, este Laquia e o meu povo da Bahia. Falei-me, Senhor do Bonfim, e os baianos deste padroeiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Senhora Aparecida, porque tu és a grande padroeira. Falei-me, Senhora do Amparo, este Laquia e meu povo da Bahia. Falei-me, Senhora do Bonfim, e os baianos deste padroeiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Senhora Aparecida, porque tu és a grande padroeira. Falei-me, Senhora do Amparo, este Laquia e meu povo da Bahia. Falei-me, Senhora do Bonfim, e os baianos deste padroeiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Falei-me, Uriça, por o Sul, que gira, gira neste terreiro. Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacuta Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacuta Oi, salta do sol, salta do mar A estrela guia que clarei esse congá Salta do sol, salta do mar A estrela guia que clarei esse congá Oi, Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacuta Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacuta Oi, salta do sol, salta do mar Seu Zé Pilintra, que clarei esse congá Seu Zé Pilintra, que clarei esse congá Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacuta Seu Zé Pilintra, que clarei esse congá Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Seu Zé Pilintra, quando vem na caroanda Vem vencer sua demanda, vem abrir seu jacuta Oi, salta do sol, salta do mar A estrela guia que clarei esse congá Oi, salta do sol, salta do mar A estrela guia que clarei esse congá Oi, saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Oi, seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem, vem, se sua demanda, vem, abri, seu Jardotá. Seu Zé Pilintra, quando vem lá de Aruanda, vem, vem, se sua demanda, vem, abri, seu Jardotá. Oi, saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Oi, saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Oi, saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Saldo no sol, saldo no mar, seu Zé Pilintra, que clarei esse congá. Pisa, naruanda, Zé Pilintra, eu quero ver 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 Deus é Pilintra quando vem Ele traz sua magia Para saudar todos os filhos Pisa, naruanda, Zé Pilintra, eu quero ver Deus é Pilintra quando vem Ele traz sua magia Para saudar todos os filhos Pisa, naruanda, Zé Pilintra, eu quero ver Pisa, naruanda, Zé Pilintra, eu quero ver Pisa, naruanda, Zé Pilintra, eu quero ver Deus é Pilintra quando vem Ele traz sua magia Para saudar todos os filhos Para saudar todos os filhos Pisa, naruanda, Zé Pilintra, eu quero ver 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 Pisa, naruanda, Zé Pilintra Eu fiz isso que tu tinha Seu Ze Pilintra, tirou Eu fiz isso que tu tinha Seu Ze Pilintra, tirou Mas deu meia noite na lua Até o meio dia no sol Deu meia noite na lua Até o meio dia no sol Mas sustente o ponto Seu Zepe O ponto é que está queimbora Mas você de um ponto, seu tédio, o ponto é de casimbol Olhou bem que disse a vocês, mas parece que eu adivinho Eu vi que disse a vocês, mas parece que eu adivinho Eu vi disso que tu tinha, seu Zé Belinda tirou Eu vi disso que tu tinha, seu Zé Belinda tirou Mas deu meia noite na lua, deu meio dia no sol Mas sustente o ponto, seu Zé Belinda tirou Se o Zé Belinda não teve pai, se o Zé Belinda não teve mãe Deus é Belinda não teve mãe Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás O Zé Belinda não teve pai, se o Zé Belinda não teve mãe Deus é Belinda não teve mãe Deus é Belinda não teve mãe Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi criado por Ogumbeirama Em nome de Deus e de todos os orixás Deus é Belinda não teve pai, se o Zé Belinda não teve mãe Ele foi criado por Ogumbiramá, em nome de Deus e de todos os orixás. Deus é de lindar, não tem de paz, Deus é de lindar, não tem de mãe. Ele foi criado por Ogumbiramá, em nome de Deus e de todos os orixás. Ele foi criado por Ogumbiramá, em nome de Deus e de todos os orixás. Ele foi criado por Ogumbiramá, em nome de Deus e de todos os orixás. Seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Olha o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, quero ver queimar. E o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, eu quero ver queimar. E seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Olha o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, quero ver queimar. E o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, eu quero ver queimar. E seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Olha o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, eu quero ver queimar. E seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Seu Cé, fecha a porteira, cancela a tronqueira, cancela a tronqueira, não deixe o mal entrar. Olha o galo, já cantou na ruanda, foi fogo na fundanga, quero ver queimar. E o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, eu quero ver queimar. Olha o galo, já cantou na ruanda, balofa na fundanga, eu quero ver queimar. Zé Pilita no catibó, é chamado de doutor. 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 Jogتي no catibó. Zé Pilita no catibó, é chamado de doutor. Zé Pilita no catibó, é chamado de doutor. Música Eu nasci no barracão, em pobreza e solidão O lamento foi meu pai, a tristeza foi minha mãe Foi um lixo a minha vida, irmão Foi um lixo a minha vida, irmão Eu nasci no barracão, em pobreza e solidão O lamento foi meu pai, a tristeza foi minha mãe Foi um lixo a minha vida, irmão Foi um lixo a minha vida, irmão Só é ele, foi quem me ajudou Zé Pilintra é poêmio, nem cruz é doutor Só é ele, foi quem me ajudou Zé Pilintra é poêmio, nem cruz é doutor Zé Pilintra Zé Pilintra, Zé Pilintra Poêmio da madrugada Vem na linha das almas e também da encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra Poêmio da madrugada Vem na linha das almas e também da encruzilhada O alagoano Zé Pilintra Que nasceu lá no sertão Enfrentou a madrugada Com seresta e violão Hoje na lei de Umbanda Acredito no senhor Defendeu filhos de fé Mas tem fama de doutor Com magia em vironga Dando força ao terreiro Saravá, José Pilintra Alagoano, mandingueiro Saravá, seu Zé Pilintra Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congado Seu Zé Pilintra é quem chegou agora Seu Zé Pilintra vem pra trabalhar Seu Zé Pilintra vem de Aruanda A primar-se o ponto neste congado A primar-se o ponto neste congado Mas ele veio pra me ajudar Seu Zé Pilintra, mestre de Aruanda A primar-se o ponto neste congado Seu Zé Pilintra, quando vem de Aruanda Toma cuidado com o balanço da canoa Seu Zé Pilintra, quando vem de Aruanda Toma cuidado com o balanço da canoa Com o balanço da canoa Seu Zé, quando vem de Aruanda Seu Zé, quando vem de Aruanda Toma cuidado com o balanço da canoa Com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Quero dinheiro pra gastar no carro Amém.